Olá para todos, nós continuamos nossos estudos e agora vamos formular mais um conceito análogo de funções de uma variável, só que agora vamos falar sobre derivadas parciais de ordem superior para funções de várias variáveis, mais exato para duas variáveis. Então vamos imaginar que temos uma função de duas variáveis que está definida em alguma região aberta e nessa região tem um ponto onde tem derivadas, duas derivadas em relação a x e em relação a y. Então nessa região nós podemos definir não somente esses limites que são derivadas dessa função, mas em cada ponto dessa região que pertence, que está contida no domínio da função, nós podemos definir derivada parcial em cada ponto, por exemplo, derivada em relação a x. E em cada ponto vamos ter agora não somente função, não somente número, mas vamos ter uma função derivada. Isto significa que temos essa função derivada é definida em cada seu ponto. E o que podemos fazer? Podemos encontrar derivada dessa função derivada? E claro é a seguinte definição. Então derivada parcial de segunda ordem x é x, então temos que definir duas vezes em relação a x. Primeira vez del f sobre del x e depois mais uma vez del f sobre del x. vamos imaginar que temos essa função derivada por exemplo, vamos imaginar que temos essa função x² mais 3 xy, ela é definida em todo o plano, no todo o plano real, no todo o plano real, então agora, encontramos a primeira derivada. Vamos em relação a x. Vamos ter del f del x e 2 x y mais 3 x y, essa função derivada é aqui. E para encontrar segunda derivada vamos escrever, vamos derivar essa função derivada aqui. ex1, que é a janela ou se vai lineup a suposta derivada aqui, terseira. Então aqui nós,쉽amos a derivamos em relação a x e depois em relação a y neste sistema de denotações. Aqui, primeiro derivada del x, esse é exemplo, então temos essa função, em relação a x temos essa função e derivamos ela em relação a y, temos 2x mais 3. Agora, ordem contrária, primeiro derivamos em relação a y depois a x. Esse caso, primeiro, então aqui está escrito que primeiro derivamos aqui segunda vez. Então, primeiro, em relação a y depois em relação a x. Esse caso é aqui. Então, derivamos em relação a y vamos ter x x quadrado mais 3x e aqui em relação a x vamos ter 2x mais 3. E duas vezes em relação a y. Então, este caso aqui, este caso aqui neste sistema de denotações. Eu queria prestar atenção que quando nós escrevemos neste sistema, temos que colocar 2 aqui perto de sinal dele e aqui perto do y. Então, porque nós consideramos aqui como se fosse um produto de diferenciais, mas aqui é produto de operador. O que significa este operador tem que primeiro somente memorizar. Este sistema de denotações. Então, quem não gosta dela, pode usar este. E agora, este exemplo é muito simples. Então, em relação a função linear em relação a x, vamos ter x mais 3x, e em relação a y é 0. Agora, eu queria prestar atenção. Essas derivadas, quando nós usamos duas variáveis para derivar, em relação a y e em relação a x, se chamam, e na ordem contrária, se chamam derivadas mistas. E o que nós observamos aqui, é que essas derivadas mistas são iguais. E aparece uma questão. Se este caso é ocasional, ou sempre vai ser assim. Para isso existe um teorema. Então, o teorema. aqui nozzam. Esse caso é um teorema. Será que todas as funções, que não existem possíveis, sejam continuas num conjunto aberto u. E u e ponto, um P pertence a este conjunto aberto. Então, existe derivada parcial mista segunda derivada parcial mista y6 e ela é igual a essa derivada parcial. Este teorema pode ser generalizada por caso de muitas variáveis na suposição que existe derivadas parcial mistas de n variáveis, pode ser da ordem k e essas derivadas parcial são contínuas, então elas são iguais. Só isso. Para funções de várias variáveis também existe regra da cadeia. Então, primeiro vamos começar de uma questão que podemos construir novas funções de várias variáveis das funções dadas. Essa coisa se chama também superposição de funções, só que agora ela vai ser um pouco mais complicada. Então, vamos imaginar que temos uma função f das variáveis x1, x2, xn. Essa função é função de n variáveis. E também existem exatamente n funções de k variáveis cada uma, mas essas variáveis vão ser outras, t1, t2, tk, e cada uma é de k variáveis. Então, superposição de duas funções, a superposição de função f e funções x1, x2, x2, xn é uma função que pode ser calculada dessa maneira. Então, como? Em cada ponto, primeiro é que é função de k variáveis, k é número de funções de variáveis aqui nessas funções f. E essas variáveis são t e esimos. Então, como calcular? Em cada ponto, que agora pertence ao espaço r elevado a k, temos que calcular cada dessas funções. E depois substituir essas variáveis, e depois substituir essas variáveis x1, xn, por valores dessas funções. No ponto t e esimo do espaço. Nós vamos considerar um exemplo. Aqui, n é igual a 2, temos uma função desta forma, e k é igual a 3. Na verdade, k pode ser igual a n, maior do que n e menor do que n. Neste caso, temos k é número maior, k é igual a 3, n é igual a 2. Então, vamos obter uma função de três variáveis. Como? Então, aqui nós substituímos essas variáveis x1 e x2 por funções correspondentes. substituímos aqui, somente em vez de x1, substituímos a função de f1, é aqui. Em vez de x2, substituímos a função de f2. E vamos ter essa coisa. Então, mesmo teorema, regra da cadeia. Vamos imaginar que temos n funções fi e esimas, que são diferenciáveis em um mesmo ponto do espaço r elevado a k. Porque essas funções de k variáveis. E a função f de n variáveis, n quantidade dessas funções, é diferenciável no ponto que são formados, quando as coordenadas são formadas pelos valores de funções fi 1, fi 2, fi n. Então, superposição de f e funções fi e esimas, é diferenciável no ponto P. E temos essa fórmula. Agora eu vou explicar essa fórmula. O que significa isso? Significa que nós encontramos a derivada parcial de f em relação de estas variáveis t e esimas. Então, aqui nós encontramos a derivada parcial de f em relação a cada variável x1, x2, xn. E multiplicar cada dessas derivadas parcials por derivadas parcials correspondentes funções fi e esimas. Então, aqui é um, aqui é um, e aqui é um, em relação a nossa variável t e esima. Cada dessas funções aqui é, em relação a derivada parcial, em relação a mesma variável t e esima. Aqui variáveis verem, mas aqui sempre, segundo fator sempre é uma mesma variável. E vamos considerar um exemplo. Vamos imaginar nossa função é essa. E funções fi 1 e fi 2 são as seguintes. Agora, vamos encontrar a derivada parcial de função f em relação a t1. Primeiro, aqui é a derivada parcial em relação a x, aqui é a segunda variável em relação a y. E aqui multiplicamos a derivada parcial da correspondente função x, que é, nós substituímos x por cosseno, e aqui colocamos cosseno, então, em relação a t1, como aqui. E, aqui, segunda função y e função fi 2, que é, substituímos, por qual substituímos y. E, no mesmo, mesmo variável aqui, t1. Aqui sempre t1. Vamos calcular. Em relação a variável x, temos aqui essa função. Nós encontramos a derivada. Em relação a variável y, temos essa função aqui. E, derivamos em relação a x1, temos essa função, e x, t1. E y, em relação a t1, é essa função. Mas, o que aconteceu? Aconteceu que aqui são funções de x, mas temos que ter uma função de t. Na verdade, aqui, a gente tem essa ideologia que função é uma variável, que é ideologia da... Não é uma variável. Função é relação entre variáveis. E, agora, nós entendemos essa coisa como variáveis, aqui, já, x e y, que dependem de t1 e t2. Então, temos que, somente, substituir essas coisas por t1 e t2. E, aqui, mesmo fazer, t1 e t2. E, aqui, temos que fazer essa transformação. Vamos ter essa resposta. O que eu queria observar, que existe um método mais simples para... Então, a regra da cadeia, no caso de variáveis, de funções de várias variáveis, ela não é tão importante como a regra da cadeia para uma variável. Por quê? Porque nós podemos construir logo função que é superposição e, depois, variar elas sem qualquer regra da cadeia. Então, mais uma vez, nós podemos substituir logo x e y por essas duas funções, que dependem somente de t1 e t2, e encontrar derivadas, todas as derivadas parciais em relação de t1 e t2. E vamos ter o mesmo, na verdade. Mas, por que, então, não nos formulamos esse teorema? Porque ela tem grande sentido teórico. Então, nós vamos aplicar essa regra da cadeia nos vários lugares para deduzir umas coisas, uns outros teoremas. Bom, agora vamos considerar uma aplicação da nossa regra de cadeia. Na verdade, existe mais um jeito de definir funções de várias variáveis, particularmente de função de uma variável que vamos considerar agora mesmo. Este jeito se chama função implícita. Vamos imaginar que nós definimos uma função com essa igualdade. Mas agora, y e x não são números quaisquer. Agora nós imaginamos que y é uma função de x. X é um argumento e y é função. X é variável independente e y é variável dependente. Como funciona? Com cada x, nós substituímos aqui nessa equação. Nós podemos resolver essa equação. Então, encontrar y. E cada vez para encontrar y para x dado, nós resolvemos essa equação. Pode ser que essa equação tenha soluções ou não tenha. Então, o que vai acontecer? Vamos imaginar exemplos. Então, temos uma função f igualada a zero. E vamos encontrar o valor de função y no ponto x igual a zero. Substituímos aqui x igual a zero. Temos x igual a zero. Temos equação 2 menos y igual a zero. Então, y é igual a 2. Agora, vamos substituir aqui x igual a 1. Então, aqui vamos ter y e vamos ter y menos y é zero. E temos uma solução, uma equação impossível. 1 igual a zero. Isso significa que não existe tal y para x igual a zero. Isso significa que a função não é definida neste ponto x igual a 1. Então, 1 não pertence ao domínio da função. Agora, vamos colocar x igual a menos 1. Vamos ter essa equação. Essa equação pode ser resolvida. Ela tem soluções. E ela tem duas soluções. E o que tem que ser escolhido? Então, cada vez as pessoas combinam qual solução eles vão escolher de 2 ou 3 ou 4. Então, existem métodos de combinar quais soluções vamos escolher. Na verdade, nós definimos desta maneira não somente uma função. Nós definimos muitas funções, cada solução. Então, como encontrar a derivada desta função? Porque o método comum não funciona. A gente não pode expressar y como uma função de x na forma explícita. Não podemos aplicar nossas fórmulas. Neste caso, vamos aplicar nossa fórmula da regra da cadeia. Como é? Agora, como f de 6 y igual a 0, então qualquer derivada parcial é igual a 0. Então, encontramos derivada parcial em relação a f de 6 e igual a essa coisa e essa coisa. Pela Heger da cadeia. Essa coisa é 1. Porque diferencial, porque derivada de 6 em relação a 6 é 0. E essa coisa é a nossa derivada que temos que encontrar. Derivada de y em relação a x. Então, temos que somente escrever essa coisa. Expressar essa dy sobre dx dessa igualdade. Então, temos essa derivada parcial de função de duas variáveis. Essa é a derivada formal, exatamente. Temos que olhar na parte esquerda dessa igualdade e encontrar a derivada parcial em relação a x. E a mesma coisa em relação a y. Então, como funciona essa fórmula? Então, temos f é 1 mais y 0 elevado a 6 menos y. E diferenciamos em relação a x. Vamos ter aqui a função de potenciais. Derivada de y 0 elevado a 6 menos y. E aqui a função de potenciais e essa derivada. Então, nós encontramos essa derivada. Só que é muito estranho como funciona. Porque quando nós encontramos antes a derivada, ela dependia somente de x. Mas agora tudo funciona da mesma forma como aqui. Como é? Então, o que isso significa? Isso significa que temos que essa fórmula dar para nós a derivada em cada ponto. Então, quando aqui foi somente x para funções explícitas. Então, também dava derivada em cada ponto, temos que substituir x. Mas agora, a diferença é que temos que substituir x neste ponto e também valor de y neste ponto, que podemos calcular. Então, para calcular agora a derivada, precisamos calcular o valor de y, o valor da função mesmo neste ponto. Como calcular o valor da função? É este mesmo método. Como nós fizemos antes. Então, vamos calcular a derivada dessa função no ponto zero. Isso significa x igual a zero. Y igual a dois. Nós calculamos e substituímos tudo aqui. Dois elevado a zero, logaritmo de dois. Zero, dois, aqui, zero menos um, menos um é dois, logaritmo dois. Então, encontramos valor. E agora vamos achar que o valor da função no ponto x igual a menos um é uma das soluções. E nós encontramos. Vamos combinar que a nossa solução é um mais raiz de cinco, a raiz de cinco. Então, substituímos aqui, em vez de y, nessa, um mais raiz de cinco sobre dois. E x é igual a menos um. Agora, vamos considerar o caso de funções implícitas de n variáveis. A ideia é a mesma. Temos uma função de n mais um variável e essa função é igualada a zero. Como funciona? Para calcular o valor de y neste ponto, temos que somente substituir x e esimos por coordenadas de ponto onde temos que encontrar y. E depois vamos obter uma equação em relação a y, uma equação de uma incógnita só, y. E temos que resolver essa equação. Então, como encontrar a derivada? Mesmo fizemos. Então, f é igual a zero. Isso significa que a derivada parcial em relação a variável x e esimo é zero. Aplicamos regra da cadeia. Então, aqui vamos ter derivada parcial em relação a x e esimo. Aqui, x um em relação a x e esimo. Depois, x e esimo em relação a x e esimo, em relação a x e esimo, em relação a x e esimo. Mas, quando aqui um não é igual a i, essa derivada é zero. Sua única derivada, então, essa não é zero. E sua única derivada que não é zero aqui é essa, delxiz e esimo sobre si mesmo. Delxiz e esimo. Então, essa é um. E restantes derivadas são zero aqui. Por isso, escrevemos nossa fórmula. Dessa del y em relação a del x e esimo é derivada parcial de função f, derivada formal completamente de x e esimo, em relação a derivada formal del f e del y. Só isso. Então, vamos lá.